CAPÍTULO 481 – ETERNAMENTE NO CAMINHO DA REDENÇÃO Autor, Caleb Piccoli Camargo O grupo rapidamente adotou uma formação. Li Shang e Li Amei ficaram na frente, seguidos por X e Yun, já na retaguarda, ou Han Shi e Mingia faziam o papel de suporte. A mana que permeava o local era estranha, era como se ela trouxesse a sensação de familiaridade, deixando todos aconchegados como se estivessem andando em um mar de algodão. Segundo Seiryu e Gaurial, a mana tem esse efeito hipnótico e também um dos perigos de cultivar o caminho da verdadeira magia. Já que intoxicados pela felicidade que a mana traz, muitos são tragados e perdem a consciência, sendo levados à morte. Diferente do que que não pode ser absorvido de forma indiscriminado, ou seja, chega um momento que o corpo simplesmente não absorve mais que da atmosfera, a mana não tem tal limitação. O ser pode absorver ela infinitamente, mas cada raça tem um limite do que pode suportar, os tigres divinos e as tartarugas negras divinas são as únicas conhecidas por usarem a mana em sua perfeição. É dito que existem poderosos usuários de mana entre os humanos e elfos, mas o dao marcial ainda é usado pela maioria. Aqueles que recorrem ao uso da mana normalmente vivem perto de dungeons de baixo nível e por isso seu primeiro contato é com a mana e não o ki. Além disso, tem lugares onde não existe ki e apenas as energias necessárias para a vida estão presentes, então o que predomina é a mana. É o que ocorre no reino dos tigres divinos e no reino das tartarugas negras divinas, dois reinos dimensionais poderosos. Xiong Lin dizia que a mana é conhecida como a fonte da magia. As habilidades usadas com ela são diferentes, no ki, a ideia é fazer sequências de fluxos através dos meridianos e mesclar com a intenção do cultivador para dar luz a habilidades marciais e afins, mas com a mana, predomina algo chamado visualização e materialização. Teoricamente, o limite para a mana é a imaginação do próprio cultivador, mas ela é influenciada de forma direta pelo conhecimento da natureza que cerca cada ser. Além disso, como o dao marcial, os cultivadores nascem com afinidades, para os elementos. Fogo, água, terra, madeira e espírito, são as afinidades básicas da mana e existem as afinidades especiais, como escuridão, caos, sagrada, divina, luz e diversas outras, seguindo algo como os tipos de ki e os atributos. Contudo, diferente do que onde existem partículas energéticas específicas para cada ki e para os atributos, na mana é diferente. O grande milagre desta energia é ser conhecida como a energia nula. A mana é como a página vazia de um livro, esperando para ser escrita, sendo assim, a mana pode assumir diversas formas, como fogo, terra e assim por diante, dependendo claro da afinidade do cultivador. Para Xionglin, o caminho da verdadeira magia era a forma como os seres faziam para cultivar e fazer coisas que eram consideradas impossíveis no senso comum. Então quando ela criou o Dau Marcial, ela trouxe uma revolução, na época, muitos disseram que a criação de Xionglin era trazer lógica para o irracional do caminho da verdadeira magia. De certa forma, era verdade. Xionglin havia visto o uso de mana desde pequena, sendo assim, ela usou isto para criar o Dau Marcial, ela tentou fazer o Dau Marcial com base na mana, mas ela nunca foi capaz de manipular tal energia. Sendo assim, os canais de Ki, Meridianos e Núcleo de Ki sempre existiram, muito antes do Dau Marcial, Xionglin apenas trouxe um novo uso para eles, mas obviamente, o que ela fez foi surreal. Xionglin que viva com Li Shang era apenas um fragmento da verdadeira deusa Xionglin. Era dito que no ápice de poder dela, foi a única capaz de rivalizar com todas as raças sem problema algum, lendas contavam que seu poder era sem igual, tão poderosa que alguns mitos acercavam, sobre sua capacidade de domar bestas abissais. No fim, ela nasceu da carne e da vida do primeiro deus dragão, aclamado como o ser mais poderoso que já existiu, abaixo apenas do próprio Criador. De qualquer forma, a mana era atrelada ao milagre e ao misticismo natural que percorre a existência e o Dau Marcial é a lógica por trás dos milagres, bom, pelo menos é o que muitos dizem. Xionglin parou e levantou sua mão, sinalizando para todos pararem de andar. Logo à frente, havia um alargamento do túnel e haviam três caminhos possíveis à frente deles, um que seguia reto, um à esquerda e outro à direita. Qual seguimos? Ur-Hanshi? Não sei. Essa mana interfere de forma significativa em meu sentido divino, bem como meus olhos divinos conseguem ver apenas algumas centenas de metros à frente, já se eu olho para as paredes, chão e teto, minha visão não atravessa mais que dois centímetros, Li-Shang. Provavelmente isto tem uma forte aversão ao Ki. Li-Amei. Acho que o caso não é esse. Se fosse aversão, o Ki-Ki naturalmente emana de nossos corpos criaria um caos no lugar, Xi-Zi-Yun. Talvez eles apenas dissolvem um ao outro, como se o que fosse sal jogado na água. Ur-Hanshi? Li-Oh! É isso, exclamou Mingi à surpresa. Bom, qual nossa melhor opção então? Murmurou Li-Shang pensativo. Que tal enviarmos uma quantidade igual de que nas três direções, naquela que o que desaparecer mais rapidamente deve ser onde tem a maior concentração de mana, então nós vamos por ele, Xi-Zi-Yun. Ótimo plano. Li-Shang. Eles então rapidamente começaram os preparativos. E alguns instantes depois já tinha a resposta. Bom, vamos pela direta, parece a melhor opção no momento, Li-Amei. Hein? Responderam todos rapidamente. Enquanto isso, no supremo continente Xiang, Li-Kai estava fazendo o trabalho que Li-Shang havia dado a ele. Sob ordens diretas, Li-Kai deveria ir em cada vilarejo, por mais afastado que fosse, e então ensinar o dao marcial e ajudar a prosperar os locais para até um certo nível. Esse foi o castigo que Li-Shang deu para o seu bisavô, onde ele compensaria o mal que fez ajudando os outros, muito além do que ele jamais fez. Li-Kai ensinava técnicas de luta, cultivo de ervas e agricultura comum, bem como ler e escrever para as crianças, jovens e adultos. Até o momento, Li-Kai fez com que mais de 300 vilarejos fossem elevados para o patamar de cidades de terceira classe, além disso, havia uma restrição que Li-Kai não podia fazer o uso de tesouros e itens em sua posse, mas apenas com suas palavras e ensinamentos. Seu coração ainda tinha as marcas do passado, mas eram cicatrizes e não feridas abertas como outrora. Ele aprendeu com seus erros e sabia que ficaria eternamente fazendo isto para compensar suas falhas. Sua esposa era tudo para ele, mas seu bisneto o deu um motivo para viver novamente, onde seu último desejo antes de morrer era retornar ao que sua amada se apaixonou, pelo jovem bondoso e amoroso que ele era em sua juventude. Não só ele estava fazendo isso, mas Li-Shang também. Ela havia perdido todo o seu cultivo na batalha contra Fy-Tian que havia enlouquecido pelo controle de Bai-Fan, mas Li-Shang deu uma nova chance de começar do zero. Atualmente ela havia atingido com sucesso o dao da purificação e estava ajudando todos onde quer que fosse. Além disso, o planeta Plumas ao Vento estava atualmente sob total controle da seita Dragão. Pequenas filiais foram colocadas em diferentes posições pelo globo, todas eram equipadas com plataformas de teletransporte, com capacidade para levar um pequeno exército consigo. Dessa forma, em menos de uma década, Wu-Han Xi, Lia Mei, Xi-Zi Yun, Li-Shang e Min-Jia, trouxeram não somente a ordem de volta para todo o planeta, mas a paz. Guerras foram cessadas, tiranos destronados, assassinos e criminosos presos com uma força bruta. A seita Dragão enviou dezenas de poderosos cultivadores que iam nos campos de guerras e as faziam parar sem ferir ninguém, apenas espalhando sua presença poderosa por todos os locais. Dessa forma, todos os pequenos, grandes, super e supremos continentes foram tomados com perfeição. Os detentores das sete armas do poder atingiram todos o Dao Santo e Lau Mei havia atingido com sucesso o terceiro grau do Dao Santo. As filhas e filhos de Li-Shang com as meninas, agora estavam no Dao da purificação, o conhecimento deles crescia de forma exponencial. As aulas ministradas por eles, eram surreais e de grande benefício, Lin Bu, Bai-Sheng e Hasliang também havia melhorado suas forças, atingindo, os três, o sexto grau do Dao Santo. Os amigos de Li-Shang, entre eles Tian Mao, Mu-Kan, Fan Mei, Tou-Ning, H.U. Giao, Leon Peo, Zilin e todos os outros, estavam elevando suas forças de forma exponencial, afinal cultivavam em locais especiais, com sobra de recursos que mesmo os supremos continentes apenas sonhariam em ter. Divisões de alquimistas, forjadores e mestres em formações foram criadas em todas as filiais da seita dragão, que agora contava com 200 milhões de discípulos, todos haviam passado pelo teste da seita. 200 milhões pode soar muito, mas haviam tentado a sorte mais de 100 bilhões de pessoas, mas apenas 200 foram escolhidos. No fim, a população de feras mágicas e humanos no planeta Plumas ao Vento atingia números perto de um trilhão de seres. De qualquer forma, a seita dragão ia de vento em poupa. O cultivo de ervas espirituais ia com perfeição e até ervas extremamente raras começaram a dar frutos no local, advindas de algumas sementes que Li-Shang conseguiu no cemitério das eras. Atualmente, a seita dragão poderia varrer qualquer planeta dentro da classe C, apenas planetas de classe B poderiam se opor a eles, mas dificilmente seriam destruídos por completo, claro, se os cultivadores no dal do Supremo Santo, presentes em planetas de classe B aparecessem, seria o fim de todos, mas, ainda assim, a seita dragão era uma força singular. Afinal, futuramente seria aclamada como a seita na qual é capaz de se opor ao poder dos deuses e tornar os que antes não tinham valor nos mais belos diamantes já vistos. A seita dragão começava aos poucos, um caminho de glória e poder, guiada pelo futuro deus dos deuses e pelas deusas da realidade, aclamadas por serem tão poderosas que a própria realidade se curvaria diante delas.